O que é que eu faço? O que é que eu faço? Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A casa diz que serão usadas O resto do perfume que você deixou pra trás Sou eu, sou eu, sou eu Aquele guarda-chuva que você esqueceu O branco se envermelhado que você esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Mas tá difícil pra ganhar supressão Tá difícil pra viver sem essa lixão Tá difícil pra ganhar supressão Tá difícil pra viver sem essa lixão Oh, 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 oh Com a calma, minha irrespeitável Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E a água do amor que eu faço Sem o seu ouro, agora você chora Tô, 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 brilha de sangra Viu, sou eu, sou eu, sou eu e a água do amor E a água do amor que eu faço Sem o seu ouro, minha força chora Tô legal, tô legal E aí